Música Estamos em Nova Iorque, onde terminou hoje o festival de Holders. Mais de 350 mil de pessoas, na maioria dos jovens viveram celebrar a música e a paz. Os maiores nomes do rock and roll, apesar do pelo do palco durante este fim de semana. Este foi um dos maiores eventos de música em todo o mundo. Por agora é tudo nesta reportagem a partir de Nova Iorque.